Vai, vai, vai. Vai, vai. Vira pra trás e atira, porra. Vai reto. Vou dar a volta ali, vou dar a volta ali. Vai, porra. Moranga. Vai, capeta. Vai, roda. Porra, ele tá ali, bolha. Ele tá ali. Eu não posso ir na janela, eu não posso ir na janela. Ele entrou. Vai, ele entra. A gente tá tirando a volta, vai comer sua bolha, você vai nem perceber. Desceu pra quê? Desceu pra quê? Desceu pra quê? Relaxa Você é preto Incrível Maçã, maçã Meu Deus O que o bagulho está vendo? Ainda resta um agente aliado Vai, tio, ajuda aí Dá a campanha do tio Cara, mora, mora, aceito Caralho, mano Aí, mora Só marca o 10 aí Só marca o 10 aí Ah, vindo, tá vindo pela mesma janela Pela mesma janela Pela mesma janela, ó satanás Ó capeta Aí você vai botar a cara? Pera o cara entrar, po Não O moleque tá chorando direito mal Tá vendo? Só cristão Temos uma... Mata Vai, mano Vai, tá vendo? Não sabe nem da onde... Não sabe nem da onde cavar o busco Só tomou em toma Ah, ah lá, ah lá Ah, ah Ah, ah Ela tomou até susto Ela tomou até susto Ah, meus olhos Eu vou gravar isso aqui, vai Aleluia